Foi nessa moradia na rua Fernão Dias Paz, no bairro Jardim das Américas, por volta das 21 horas dessa segunda-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e controlaram o incêndio. Então solicitaram para nós que era um incêndio em uma casa grande de madeira, com um porão. Deslocamos com duas viaturas, porque a princípio era uma casa grande, chegamos aqui, a princípio estava quase controlado, era apenas o sualho que estava queimando, é uma casa abandonada aqui, que segundo é uma casa de herança, que está para inventário, e está sendo usada por pessoal que usa álcool, pessoal que usa a casa aí, está invadida por esse pessoal que vem aqui usar a casa. No local também há muito lixo acumulado. O fogo começou no assoalho da casa abandonada. Orientamos, apareceu o proprietário aqui que disse que não pode desmanchar a casa, porque ainda vai ser feito o inventário, é uma casa de herança, né? Mas orientamos eles a fechar as portas e trancar bem, o pessoal não vem usar essa casa aqui, porque se der um incêndio aqui pode ocasionar um incêndio nas casas vizinhas aqui, né? Uma casa grande de madeira, né? E trancar a casa e se ver alguém tentando forçar as portas, chamar a polícia aqui, propriedade privada, né? Quando os bombeiros chegaram, ninguém estava na moradia. O pessoal que estava usando a casa saiu correndo e fugiu, porque eles fizeram um princípio de incêndio ali, a princípio com fogos, com fogos de artifício ali, que nós vimos umas caixas ali, acho que deixaram cair um fogos ali no soalho ali da casa e ocasionou o princípio do incêndio ali. A polícia militar também esteve no lugar.